E atenção, fala agora da situação de uma casa, gente, que segundo os moradores pode cair a qualquer momento. Essa situação é no bairro de Cidade Nova, aqui em Salvador. Esse imóvel foi demolido parcialmente, está condenado pela Codesal. Já quero chamar a Lorena, que está nesse local, nossas equipes aí circulando, já mudamos de assunto, né Lorena? Me conta o que é que está acontecendo por aí, esse imóvel de fato foi condenado pela Codesal? Pois é Silvana, é uma história complicada, imagino que eu estou aqui ao lado de Daiane, né? Ela é mãe solo, de dois filhos e mora nessa casa que Raimundo Carvalho vai mostrar agora a estrutura, né? Em 2016 a Codesal veio aqui, disse que a casa estava condenada, inclusive nessa parte de baixo, não sei se Raimundo Carvalho vai conseguir mostrar, era onde ficava um dos quartos, né? Daiane morava na casa de baixo e a casa de cima foi condenada, né? Toda a estrutura, na verdade, foi condenada. Eles demoliram a parte aí, tinha um quarto, né? Onde vocês estão vendo vazado. E ela saiu e foi morar de auxílio aluguel. Quando foi em 2019, o auxílio aluguel foi encerrado, ela teve que voltar para casa porque disseram que tinha condição. Mas você está vendo, né? Inclusive, você falou que seus filhos nem estão em casa por conta do alagamento, da estrutura. Está toda danificada, Daiane? Está toda. Bom dia, em primeiro lugar. Estou precisando muito de uma ajuda porque minha casa está toda danificada, perdi meus móveis. E a saúde, né? Porque meus filhos estão doentes, meu mais velho está de dengue na casa da avó. Por conta dessa estrutura que infiltrou e cai água toda na minha casa. E está com rachadura. E você não tem a opção de morar em outro lugar porque não recebe mais esse auxílio. O auxílio. E um salário eu não tenho condição de pagar um aluguel. Pois é. E assim, essa situação não afeta só Daiane não, viu, Silvana? A gente está aqui do outro lado, né? Que é na laje do vizinho. Vocês podem ver esse muro aqui, né? Que está um pouco inchado. Realmente dá para perceber, Ivan? E se essa situação cair, vai acabar atingindo a sua casa que fica aqui do lado, que é onde a gente está. Exato. Isso é preocupante. Toda vez que chove, a gente fica, às vezes, sem conseguir dormir direito, já aconteceu alguma coisa. E ela mora com duas crianças aí. A nossa preocupação maior é essa. E eles fizeram o serviço pela metade, né? Demoliram uma parte, largaram os entulhos aí e não vieram fazer o resto da demolição. E o que é que a CODESA, o SEDU, fala para vocês? Eles já vieram aqui? Não, depois disso, não. A resposta que eles deram foi a ela, que ela já relatou para vocês. Que pode voltar, né? Isso dá. E que pode voltar, que está tudo tranquilo. Foi a última resposta que eles deram para vocês. O risco, eles já tinham tirado, que poderia voltar e cada um fazer a sua reforma. Aí, inclusive, eu tinha saído do trabalho, peguei minha rescisão e comecei a fazer uma reforma. Mas aí, quando veio a chuva no ano passado, aí alagou tudo, começou as infiltrações e acabou alagando. Até hoje, eu não tive mais dinheiro para reformar e até agora eles não resolveram nada. Ou seja, Silvana, a situação é essa. Imagine, desde 2016, né? Que essa casa, né? Ela foi parcialmente demolida. Daiane saiu do local porque existia um risco, voltou em 2019 porque não tinha mais auxílio aluguel. Eles dizem, né? Que era só fazer uma reforma. Ela fez a reforma, mas ela já perdeu todo o investimento porque a casa permanece aí com a estrutura complicada. Já alagou tudo de novo. Em nota, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a SEDU, ela informou que vai enviar uma equipe de fiscalização até o local para verificar a situação e adotar as medidas cabíveis e a gente, é claro, vai ficar de olho, Silvana, porque essa situação aqui de Daiane, do vizinho Ivan, de todo mundo, está bastante complicada. É com você aí do estúdio.